Sabe, quase todo dia eu tô com um tutorial diferente, espere aí que eu vou pegar de agora. São quase todos os maquiagens que eu tenho mais, só que não tá aqui, tá lá, deixa eu não ter aqui nessas maquiagens que eu dou de vez em quando. Eu vou ali de agora. Oi, gente, como prometido, voltei. Era só pra virar o controlzinho pra gente. Então, vamos lá. A gente agora vai começar a mostrar as minhas maquiagens. Vamos começar pela maleta. A maleta. A maleta bem pesada, que ela abre toda. Vamos lá. Vamos começar. A maleta, ela abre. E ela abre assim também. Aqui tem maquiagens. E meus batons, pós. E mais maquiagem. Vou mostrar inteira pra vocês. É linda, né? Agora eu vou mostrar uma maquiagem que deram uns frutos que eu comprei. Lá, se você quer ver a loja, tem algum rato. Esse aqui, eu vim de presente da... É macrilã, um beijo macrilã, um beijo macrilã. Então, eu quero dar um beijo a todos os meus fãs que se inscreveram no meu canal. Então, vamos começar. Aqui eu tenho pó, rímel, glóis. Aqui eu tenho pó, rímel, glóis. Ah, essa tem mini maquiagem. Mais rímel. Mais uma mini maquiagem. Ó. Tem outra mini maquiagem. Eu amo essa mini maquiagem. Que é pra levar numa bolsinha, né? Quem não tem mini maquiagem? Eu tenho três, ló. Agora eu vou guardar pra pegar outra coisa interessante. O meu porta-joias. Cheguei novamente. Agora eu vou mostrar pra vocês o meu porta-joias. Eu vou começar mostrando minhas joias, não o porta-joias. Mas eu vou mostrar isso. Aqui o meu porta-joias. Eu não sei se tá dando pra ver, gente. Mas é esse. O porta-joias, ó. Tem com essa capinha que ela fecha assim. Tão vendo, ó? O porta-joias. Cheio de joias. Vamos lá que eu vou mostrar de joia em joia pra vocês. O vídeo tá muito demorado. Já tá em 46 segundos. E uma hora já. Então, vamos lá. Tem essa pulseira preta. Que combina com qualquer roupinha. Tem também essa pulseira branca com preta. Olha que show essa pulseira, gente. Linda, né? Tem também essa pulseirinha de bolinhas brancas. Tem essa pulseira aqui que eu vou dar pra minha mãe no dia das mães. Que eu comprei. Que eu comprei até da minha mãe. Linda, né? Tem essa pulseira que é minha. Tem essa pulseira que é branca também. Só que é aquele branco mais claro, ó. Fica linda no braço. Tem duas douradinhas. Tem uma branca cristal. Tem essa pulseira, ó. Tem esse negocinho pra um cordão dentro. Aqui é uma pulseira também. Aqui é um cordão que eu comprei pra dar na minha mãe, ó. Aqui é outro cordão que eu uso com essas regatinhas, sabe? Regatinhas. É sempre bom usar um cordão grande. De maluqueiro, não. Ó. Ela tem, ó. Florzinha. Deixa eu botar na minha mão pra ver se... Tem florzinha e folha. A folha e a florzinha. Florzinha bem linda, né? Ó, o resto. Tem mais aqui, ó. Cheio de florzinha, florzinha e folha. Florzinha, florzinha e folha. Aí tem alguns brindes, as rolinhas, ó. Anéis. O anel preferido foi esse. Gente, ó. Brilhante. E foi isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Acompanhe meus vídeos. Se inscreva no canal. E deixe seu gostei. E, em breve, eu quero ver o seu canal também. Vou amar seu canal. Se vocês não querem saber meu nome. Meu nome é Andressa. Andressa. E um dia, se chegar, esse vídeo tem que chegar a mil likes. Se esse vídeo chegar a mil likes, eu vou botar o meu endereço. Pra vocês virem... Pra vocês que gostam, que moram aqui onde eu moro. Vim até na minha casa. Um beijo. E tchauzinho.